Vamos dar um pouco de assunto, mas falar um pouco de criminalidade ainda, viu? Só quem já teve um cartão de crédito clonado sabe a dor de cabeça que isso provoca. Eu mesmo fui vítima aí há quase um ano e é uma dor de cabeça danada. O banco até fazer os estornos ali de todas as movimentações demora bastante, você tem que pagar, depois esperar o reembolso, enfim, é uma dor de cabeça muito grande. E cada vez mais novas pessoas aí são vítimas de fraudes bancárias. O problema, gente, é que criminosos agem livremente na internet e vendem cartões clonados com vários limites de crédito. Acompanhe na reportagem comigo aqui. É na internet que tudo acontece. Criminosos oferecem cartões de créditos clonados com limites altos que até impressionam. Este vendedor tem cartões com limites que vão de 6 até 52 mil reais. Foi numa troca de e-mails que a equipe de produção do SBT Interior teve acesso a esse mercado clandestino em que bandidos fraudam contas bancárias. O vendedor de cartões ainda diz que junto com o produto vai um manual de instruções para que o cliente não corra risco de ser flagrado durante uma compra. Mas ele garante que o cartão é idêntico ao original. O preço de cada um varia bastante. Com limite de 15 mil reais, por exemplo, ele pode ser adquirido por 4 mil e 500 reais. Para chegar até os criminosos, a Polícia Civil percorre um longo caminho durante as investigações. Até porque ninguém clona cartões de crédito sozinho. Geralmente são quadrilhas que cometem esse tipo de crime. Para a pessoa estar oferecendo esse cartão, inclusive na internet, nós acreditamos que não seja um único indivíduo, que seja de fato uma quadrilha. Ele precisa ter acesso ao cartão virgem, ele precisa fazer a clonagem e depois fazer a distribuição. E lembrando que quem adquire esse tipo de cartão e o utiliza, ele está cometendo o crime de estelionato e pode ser responsabilizado por isso. Esse e-mail que você recebeu nós vamos apurá-lo e com certeza chegaremos aos autores desse delito. Nós conversamos com a funcionária de uma loja responsável pelos atendimentos no Caixa para saber se os estabelecimentos têm precauções na hora de passar uma compra com cartão de crédito. Ela conta que nunca ocorreu nenhum problema, por isso não pede documentos aos clientes. Nunca deu problema, acho que por isso, aí fica essa falta de costume. Na verdade, se colocar para eu ver a diferença dos dois, eu nem vou saber. A polícia alerta para que os comerciantes fiquem atentos para não se tornarem vítimas de criminosos. Tentem identificar de fato se quem está utilizando o cartão é o proprietário do cartão. Isso aí dificulta a ação desses indivíduos. Tem que ficar realmente muito atento também. O consumidor vai fazer a compra no estabelecimento comercial que não está acostumado, sempre o cartão adiante dos seus olhos. Não deixa levar para algum outro ponto da loja porque aí pode ter a clonagem. Outra situação, vai fazer compras pela internet, tem que ver se o antivírus está acionado, se o site realmente é confiável. Não sai colocando aí os dados do seu cartão em qualquer site não, viu? Porque normalmente pede o número completo do cartão, a data de validade, o nome da pessoa exatamente como está escrito no cartão e também pede o código de segurança, aquele número que fica na parte de trás. Então, ou seja, você deu todas as informações que o botido precisa para fazer aí a compra clandestina. Tem o cartão físico, mas também, se ele tiver com todos os seus dados, ele consegue fazer a compra pela internet mesmo não tendo cartão físico. Todo caso, pessoal, sempre tenha muito cuidado, muito cuidado mesmo para não ser a próxima vítima. E claro, não precisa nem falar, né? Mas nada de comprar cartão clonado como nós vimos aí porque acaba sendo preso, afinal, é um crime de estelionato.